No jogo do Figueirense contra o Atlético Mineiro em Florianópolis, dois lances de precisão. Cleiton Xavier, cruzamento medidinho na cabeça do Marquinhos. 1 a 0 Figueirense. Petkovic já é famoso pelas cobranças de falta perfeitas. Descolou mais uma pra coleção, 1 a 1. E o torcedor do Galo achou que vinha virada, mas só deu Figueira. E o time da casa só não venceu porque o goleiro Edson defendeu no susto, defendeu se esticando e defendeu até em jogada que contou com a sorte danada, olha só. E o jogo foi mesmo 1 a 1.